Meu amigo, preciso bater palmas aqui para o Oswaldo Pascoal. Só para finalizar esse assunto dessa expulsão, preciso bater palma porque ele acabou detonando tanto o técnico do Botafogo quanto a apresentadora do ESPN, do programa que ele estava participando, o ESPN FC, no qual ela estava confrontando ele falando que o lance de Gregory merecia apenas um amarelo. E ela ainda acabou usando o argumento que praticamente todo mundo está usando. Se o lance de Gregory acabar acontecendo várias vezes e resultar em cartão vermelho, vai acabar o futebol. E ele acabou largando, detonando, meu amigo. Disse o seguinte, se acabar o futebol por agressão, o problema é de quem está agredindo, não de quem está punindo e inibindo a agressão. Preciso bater palmas, você vai ver isso aqui. E a gente vai falar aqui da importância de ter um jogador que tem características de ofensividade no elenco do Esporte Clube Bahia. Já deu resultado ontem contra o Botafogo. Sem mais delongas, gostaria de me apresentar. Me chamo Bruno e aqui você encontra futebol todos os dias. Ontem Lúcio Rodrigues acabou dando o gol do triunfo para o Esporte Clube Bahia. E a gente cobrava aqui ao longo do ano todo um jogador que tivesse essa característica. A gente já falou aqui e todo mundo aqui que acompanha esse canal está cansado de saber que, para mim, Everaldo não é centroavante para o Esporte Clube Bahia. Ele já provou por A mais B que não consegue entregar o que o Bahia precisa. E todo mundo já sabe a minha opinião. Um time que quer chegar longe dentro da temporada do Campeonato Brasileiro, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil, precisa ter um jogador que deixe ali no final da temporada 16, 17, 15 gols. Porque esses gols acabam ajudando. A gente viu aqui na prática com o Gilberto, jogador que terminava ali sempre com 13, 14, 15 gols. E salvou o Bahia várias vezes de se complicar ainda mais dentro da temporada. E a gente estava sofrendo muito com a questão de finalização. O Bahia era um time que pinteava muito a bola na frente da área do adversário e quase nunca chutava o gol. Jogadores que tinham essa característica no elenco eram praticamente somente o Jean Lucas, que chegava e tentava finalizar. O resto sempre tentava invadir a área com aquele toque de bola para tentar encontrar talvez uma oportunidade melhor. Mas isso, para mim, acabava atrapalhando o Esporte Clube Bahia. Com o Lúcio, ontem ele já chegou finalizando, contra o Fluminense também finalizou. E aqui a gente trouxe um recorte dos dados dele no Bahia. Em finalização, são oito finalizações, desde que ele chegou. Vai lembrar que são apenas três jogos e um apenas como titular. Ele já é o líder do elenco em finalizações. Finalizações no gol são três. Também é o líder do elenco. Gols um para um nos três jogos que ele participou. Ele acaba também sendo o líder, mas com asteriscos. E ali os chutes tentados. Ele tem nove segundos no elenco, meu amigo. Importante demais a gente ter jogador com esse tipo de característica que não se exime de tentar uma finalização, um chute de fora da área, porque é importante demais. Porque esses chutes, meu amigo, acabam entrando e resolve partida. Então, é até uma crítica e um pedido para a diretoria do Bahia para que nesse finalzinho de janela tente pelo menos mais um jogador lá na frente para que a gente possa ter mais jogadores com essa característica, com essa qualidade e com esse ímpeto de finalização, porque vai ser importante demais nessa reta final de temporada. Agora a gente vai falar aqui do assunto principal do vídeo, que é a respeito do jornalista Oswaldo Pascoal, que participou do ESPN FC e acabou dando um show ali de ética e de postura, meu amigo. Não tem que relativizar essa questão de expulsão. Não é porque em outros jogos houveram erros de arbitragem e acabou não punindo da devida forma os jogadores que cometeu isso que o erro tem que ser praticado mais vezes, tem que continuar acontecendo. Ele acabou confrontando tanto a apresentadora quanto o técnico do Botafogo que acabaram falando, né? Se acontece esse tipo de lance e todos eles acabam em expulsão, pode acabar o futebol. Se acabar, meu amigo, o erro é de quem a gente está cometendo a agressão. Vamos jogar na tela aqui para a gente ver o que eles disseram. Muito para o Fluminense, porque o estar de olho é reagir no campeonato. Com toda certeza, tem que reagir no campeonato brasileiro. O Pascoal citou uma coisa, só para não passar batido, Pascoal, vamos ouvir o Arthur Jorge para a gente entender o que ele fala sobre a expulsão do Grégory, né? Um lance polêmico para a gente fechar aqui o nosso clube. Coloca aí o Arthur Jorge, já pode colar a expulsão para a gente, por favor. O tal detalhe que nós não controlamos estraga o jogo, estraga tudo aquilo que era um espetáculo de futebol e condiciona largamente aquilo que era a nossa possibilidade de sermos daqui vencedores, não tenho dúvidas nenhumas. Tenho a certeza que hoje poderá haver gente a ser embrulhada deste estádio. E eu digo que eu não sou de certeza absoluta, os meus jogadores não são de certeza absoluta, não acredito que haja alguém do Botafogo a ser daqui envergonhado, mas que haverá, acredito que sim. Está aí o Arthur Jorge e o lancezinho na tela para a gente analisar aqui rapidinho que estamos na reta final, Tetra, mas eu vou começar aí com você. Tem razão em reclamar, Arthur Jorge? Olha, tem o movimento do Grégory, é claro que não é um movimento natural, ele manda o braço para trás para acertar. Eu, a princípio, olhando rapidamente, achei que não pegou, né? Então, assim... Pega agora. O Arthur de frente para o lance, né? O Arthur de frente para o lance, está bem de frente para o lance, o Arthur. Era lance para ele, né? Dar o cartão amarelo ou ele dar o vermelho. Agora, o VAR chamou e aí tem que... Acho que o Bahia, posta, né? Que chegou a sangrar... Sim, mostra o rosto machucado. Roxo, o olho. Aí, assim, então, na imagem não me parecia que foi tão grave assim como tem essas imagens circulando. Aí, a interpretação do VAR, né? Não é nem do árbitro, porque o árbitro não interpretou na hora do jogo dessa forma. E o árbitro chama, o VAR chamando, acho que o Mauro já falou isso, né? O Pascoal e o nosso Simão, que a gente sempre fala aqui. Câmera lenta, beijo de vó e agressão. Então, tem um movimento. Desculpazinho, desculpa. Só porque a gente está vendo aí na tela o post do John Textor reclamando do cartão. Eu confesso que, para mim, se tivesse dado um amarelo, estaria de bom tamanho. Pega, ele não faz sem querer, mas a gente já viu muito cartão amarelo em jogo com um lance como esse. O Pascoal vai discordar de mim, eu já estou sabendo. Para mim, é assim, você tem alguns movimentos com os braços. O movimento que o braço tem da grande área, o Zinho sabe disso, o zagueiro fica sabendo onde que vai o atacante, né? Ele está aqui, é o braço de orientação. Existe o braço de proteção. Quando o cara vem em cima de você, você se protege para não tomar a batada. Essa frase dela é ridícula. E existe o braço de agressão. O movimento dele subir para ir na bola é um movimento natural. Para que aquela mão adicional no rosto do adversário? Qual era a necessidade? O que ele tinha como objetivo naquele lance? Agredir o adversário? Foi isso que foi marcado. É que eu acho que se a gente for dar cartão vermelho em toda deixada de mão, a gente vai começar a não acabar jogos de futebol por falta de jogador. Se não acabar jogos de futebol por falta de jogador por agressão, o problema é de quem agride, não é de quem apita. O problema é do agressor, não de quem está apitando o jogo. A gente viu a posição do árbitro ali, né? Sim, de frente para o lance. Na cara. Então é o seguinte, eu sou contra o VAR ter chamado para olhar. Ele viu, acabou de ver. E se ele achou que não tocou, ele desce o amarelo ou desce nada. Se ele achou que tocou, ele desce o vermelho. Não gosta do VAR chamar para... Deixa ele decidir ali. Agora, o Bahia publicou uma foto do Arias com os dois lados machucados. A impressão que eu tenho que só pega de um lado. Se é que pega, só de um lado. Quem tiver a oportunidade de ver a foto, parece que ele está vermelho nas duas bochechas, assim como se tivesse sido uma baita agressão. Foi uma mão ali no rosto e tal, e de um lado só. A impressão que eu tenho que se é que pega. Acho que o Zinck ainda teve dúvida se é que pega. Mas enfim, deixa o hábito decidir. Mas eu acho que o fato dele levar essa mão faz com que o hábito o expulse corretamente. Boa, dividindo opiniões. Mas vamos para o intervalo aqui no clube. Os caras estão se apegando, na verdade, ao fato do VAR para tentar justificar o injustificável. Essa é a verdade. Querem justificar o injustificável. Estão se apegando na questão do VAR. Mas o VAR está aí para isso. O árbitro no campo deu amarelo. E o VAR entendeu que precisava corrigir. O VAR, a função do VAR é exatamente essa. Então tira o VAR do futebol. É isso que vocês estão falando. Tira o VAR do futebol. Porque claramente o árbitro ia cometer um erro de dar um amarelo nesse lance. Seria um erro. E vocês acham que o VAR não tem que ter ferido um erro? Aí fodeu. Aí acabou. Aí tem que acabar mesmo. Tem que acabar o VAR. Tem que acabar o VAR porque o VAR só presta quando tem que corrigir erros que vocês julgam que tem que ser corrigidos. É brincadeira, velho. É muito para mim isso aí. Enfim, deixa aí a opinião de vocês nos comentários. Mas palma para o Pascoal porque para mim ele disse tudo. Disse tudo. E doa quem doer. E doa quem anda fingitar isso aqui. E doa quem anda imaginou de börjar.